Dadaab. Dadaab é uma cidade do condado do Garissa, no Quênia. O país é o lar de mais de meio milhão de refugiados de várias nacionalidades. Em 2019, o complexo de refugiados de Dadaab era o terceiro maior do tipo em todo o mundo. Gerenciado pela Acnur, o complexo depende de doadores estrangeiros para a provisão das necessidades básicas de alimentação e saúde dos acolhidos. Ao longo dos 30 anos de existência dos acampamentos, as pessoas não têm permissão para trabalhar nem a opção de se estabelecer em outras regiões do Quênia. As agências de assistência a refugiados, devido à atual escassez de recursos, tiveram que alterar a forma de administrá-los, o que trouxe descontentamento aos refugiados de Dadaab. As precárias condições dos acampamentos causam toda a sorte de problemas físicos e mentais, levando inclusive a tentativas de suicídio. Infelizmente, grupos terroristas se infiltram nestes espaços e se aproveitam da situação de vulnerabilidade dos jovens para recrutá-los para suas causas. Com a justificativa de que há informações a respeito da existência de grupos extremistas nos campos, o governo queniano já fez várias ameaças de fechar o complexo em 2021. O governo e a Acnur anunciaram que isso aconteceria até 30 de junho de 2022. No entanto, de acordo com fontes seculares, os refugiados permanecem no complexo até a presente data, sem definição da sua situação no futuro próximo. Os Bantus somalias foram extremistas oprimidos em seu próprio país, sendo rejeitados pelo restante da sociedade. Durante a guerra civil na Somália, nos anos 1990, suas terras foram roubadas, muitos foram violentados, agredidos e mortos, e acabaram se refugiando no Quênia, sendo acolhidos nos campos de Dadaab, onde vivem, em condições miseráveis até os dias atuais. A situação das mulheres e crianças Bantus é terrível. Em sua maioria, as meninas são forçadas a se casar ainda adolescentes, impedindo-as de receber uma educação formal continuada. Além disso, a prática da mutilação genital feminina não só é mantida, como também louvada. A crescente subnutrição infantil, aliada à falta de infraestrutura, leva a graves doenças e a disseminação do sarampo e poliomielite. Oremos. Clame a Deus pelos refugiados em Dadaab. Essas pessoas têm sofrido fome física e espiritual, violência, discriminação e perigos de toda sorte. Que o Senhor tenha misericórdia delas e supra as suas necessidades. Ore para que homens e mulheres se levantem com os propósitos de irem anunciar Jesus para essas pessoas. Que Deus abra portas para que eles cheguem dispostos a proclamar aos refugiados em Dadaab que há vida, além daquele difícil lugar. Clame pelas mulheres, meninas, adolescentes e jovens, para que sejam poupadas dos homens maus, das práticas culturais malignas e que elas possam conhecer a salvação em Cristo Jesus. Peça pelos nossos pouquíssimos irmãos que estão naquele lugar. Que o Senhor os proteja e ao mesmo tempo lhes dê coragem e ousadia para proclamar o nome de Jesus Cristo aos seus familiares e vizinhos. Clame por um despertar da igreja para que dobremos os joelhos em intercessão pelos bantus, um povo não alcançado, não só em Dadaab, mas onde quer que eles se encontrem. Que eles saibam da esperança de vida que existe em Jesus. Legenda Adriana Zanotto